Mas a maquininha que eu já quase chego, que eu já quase chego, mas atrás da maquininha que eu virei gay e assumi Gente, mas antes de começar esse vídeo, no sério, eu vou tirar esse quimburuma aqui Porque ele é feito com aquelas mantas de coberta Manta de coberta, enfim, ele é feito com aqueles tecidos de manta E isso é um calor que vocês não estão entendendo Então em passos de mágica vocês vão ver uma outra roupa aqui no cachorro Prontinho, poupa, agora sim podemos começar o vídeo Bom pessoal, eu queria deixar muito claro pra vocês aqui que eu não sou sapatão, tá? Tem muitos vídeos aqui no meu canal mesmo que eu falo pra vocês que eu não sou sapatão O meu relacionamento hoje é com uma mulher, tá? Mas eu gosto de pessoas independente de gênero Ah Bianca, mas se você está com uma mulher você é sapatão Enfim, que seja Mas eu não bato no peito pra falar que eu sou sapatão Sempre vou ser Nunca mais vou me envolver com homem porque eu acho que isso é uma palavra muito forte A gente nunca sabe dia e dia amanhã Por que eu estou deixando isso muito frisado? Aqui na minha cidade, em Nova Friburgo, eu que mais tenho sapatão batendo no peito pra falar que é sapatão Uma semana depois aparece grávida Então assim, gente, não é uma e duas não, é um monte Então batendo no peito sou sapatão, parece grávida Então assim, você não é obrigado a entrar em modinha de que pegar mulher é legal Até porque você já tem noção do preconceito que as pessoas sofrem por causa disso E eu também não estou me assumindo lésbica aqui nesse vídeo Pra não sofrer preconceito Porque você fazendo certo ou errado sempre vão ter alguém pra te julgar Então o que você pensa na minha vida não interfere em nada Eu trabalho, eu pago as minhas contas Eu me sustento sozinha, eu não defendo de ninguém pra forma Eu só não vou expor pra vocês algo que eu não seja Porque não adianta eu bater no peito pra vocês e falar Gente, sou sapatão Porque amanhã ou depois eu posso estar com um negão de dois metros aí garrada por aí, gente Mesmo eu não batendo no peito pra dizer que eu sou sapatão Tem que ter um certo respeito, tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe esse tipo de vídeo? Aqui nos vídeos de vocês eu tenho reparado muitos comentários perguntando se eu sou sapatão, se eu sou lésbica Se eu, enfim, gosto de colar os velcros e não é bem assim Eu só quis mesmo fazer esse vídeo pra deixar muito claro pra vocês De que as pessoas, elas são livres pra amar quem elas quiserem Quem elas sentirem vontade, quem elas se sentirem atraídas, tá? Porque tem muita gente que se priva de um sentimento, às vezes, uma felicidade, uma coisa legal Um sentimento bacana Por pensar o que as outras pessoas vão pensar Tem muito relacionamento hétero hoje em dia Que não tem respeito, que não tem amor pro outro Que é totalmente abusivo Mas eu também não tô frisando aqui, tá, povo do menino Que é só no relacionamento hétero que tem relacionamento abusivo Que tem agressão Que tem traição Que tem essas coisas, não, tá? Não é isso São em todos os relacionamentos Em todos os relacionamentos Tem isso No meio gay, no meio trans No meio hétero No meio, enfim No meio LGBT Ele tem todos os tipos de pessoa Cabe a nós Ter o nosso livre arbítrio E nossa consciência De escolher o que é melhor pra gente Independente se a gente vai se relacionar com um homem ou com uma mulher, tá? É que vocês precisam Vocês não precisam aceitar A escolha do homossexual Você não precisa aceitar Mas você tem que respeitar Porque independente de qualquer coisa É o ser humano cuidando da vidinha dele A partir do momento que ele não está te incomodando de nada Você não tem que adaptar com a vidinha do amigo Então, gente Vamos cuidar cada um de sua vidinha Vamos Sabe? Cada um cuidar do seu próprio umbigo Né? Que a gente vai um pouquinho mais longe Então é isso, pessoal Pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo